Segue Slots, 45 Não, eu fui falar uma besteira Eu não vou falar isso porque isso é asneira Prefiro muito mais manter o conceito E acima de tudo, foi mal Mereço todo o seu respeito Primeiro round, direito de resposta, MC Ebert Da melhor forma Aí, ó 45, Ebert Jepinho Urbit Bola Aí, ó Mais ou menos assim Espero que note que eu rimo muito e não é pouco Sem papo de 81, campeão Eu sou 98 Espero que cê note que É sem carro, não sim 98, 97, chupaco e voltou Eu sou a própria reencarnação De quem nunca morreu Eu sou a própria leitura De quem não aprendeu a ler Eu sou o próprio MC Que simplesmente você critica e pede Conselho no chat Não vai vencer Espero que note Não é papo de explanação Provavelmente tua rima tá em organização Só que provavelmente não vai ter uma conjunção Seu freestyle é fraco Não vai ter uma função Eu sou a própria praga Sem insecticida Que propaga Na tua mente Eu sou a praga Que te apaga Saca Provavelmente Cê vai pensar Que tua mente opaca Mas teu freestyle é inútil E vou cuspe de opaca Não serve pra nada E eu pensando que era bom Sinceramente Quando é que cê solta um som Até porque Não é papo de bagulho Mas aprenda a diferença De som para barulho Virou E vem que vem 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 Segundo round Direto se ataca Esse Evers 45 segundos Vem Vem Desculpa Fala desligado Evers Fica tranquilo Mas segue na moral 45 Segue amigo No sigilo Entre tio paques E também mais notórios Mas cê falou Que vai falar besteira Falou tipo Contraditório Espero que cê note Qual foi Mas cê acha Mesmo que eu abaixo a cabeça Só pra cuzão Juntido no caralho E eu crente que cê ia falar No tema Fala putaria Eu transformo em poema Mas provavelmente Cê não vai entender o tema Provavelmente Te matar Já virou dilema Não Vou deixar pra você Aplaudir minha vitória Cê conhece Evers Um sinônimo de vitória Mas provavelmente Você vai citar de chacota Tome cuidado Porque eu verso Sem lorota Provavelmente Você vai falar De palhaçada Mas eu sou a própria Reencarnação de bambata Mesmo assim Cê tá reencarnação de bambata Eu vou pegar o mic do fio Hoje eu faço de chibata Hoje você sobe Meu malo Sabe muito bem Que já sofremos 500 anos Mas provavelmente Você não entende Copete Escravidão atualizado Chicote ou cacetete E você Não é só uma palavra Anotar Não é Vitivismo não Menor Sabe muito bem Que eu vou entender E mesmo assim Soframos pra caralho Até hoje sofre Vai falar que não foi por merecer Segunda rave Diretas de resposta MC Slot Agora fala de racismo 45 segundos DJ E aí Aham Ei Eu vou chegando no freestyle Ei Eu vou chegando no freestyle Ei 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 Você falou que é esse nome de vitória E agora eu vou mostrando que você É esse nome da derrota Sabe por que parceiro O freestyle não corte E hoje eu sou tanato A própria percebe o canto da morte Aí E desde que eu vou até bolando Mas Eu chegando no freestyle E você tá atuando Sabe por que parceiro O rap é desbadeio E a sua mente tá mais presa Do que um navio negreiro E hoje eu vou libertar parceiro E sabe no freestyle Você nem merece o troféu Aí parceiro Eu falei de navio negreiro Os pretos próprios se libertaram E chamaram o Raizabel De vitória E onda Serão que eu Nem tenho aqui E eu vou mostrando Simplesmente nesse frio Sabe por que Rap é o sinônimo Não importa se é preto ou branco Porque no rap eu sou daltônico Aí moleque Quando ele vai se acomodar Vitimismo aqui Aprende a fazer rap Depois para de atuar Terceira, quarta Final da noite Família Do meu lado esquerdo Slot Do meu lado direito Ebert Caralho Deu 30 Deu 30 Deu 30 Deu 30 Deu 30 Aí família Me diz vocês Quem nessa batalha definiu Arremio com o freestyle Do Ebert Vocês estão mortos mano Barulho MC Slot Para confirmar MC Slot Ebert Slot para a próxima família